Oi, tudo bem? Vamos começar mais um vlog cookie. Hoje a gente vai fazer pizza. Tem a receita da massa da pizza, o passo a passo. E hoje eu vou fazer a massa porque eu preciso tirar a foto. E temos música de fundo, tem um baterista e tem uma tecladista. É pra ver se eu posso com isso. Bom, nem eu mesmo lembro a receita, então vamos lá ver, né? Só dessas. Normalmente eu faço a olho. Aqui eu já coloquei 8 gramas de fermento. Eu já coloquei o sal e o açúcar aqui. Aqui já tem água morna, óleo e a farinha. Eu vou colocar a olho, mas eu tenho dois pacotes. Aqui tem metade, uns 500 gramas e aqui tem 1 kg. Agora vamos mão na massa. E aí E aí E aí E aí tá pronta minha pizza na minha massa agora sabe eu vou colocar sabe vou precozer a massa vou colocar aqui e esquentar um pouquinho não muito para não ficar dura é só para dar uma esquentadinha para ela não ficar mole assim demais o último eu também faço uns furinhos ela vai levantar a bolha essa daqui está esfriando eu acho que eu deixei demais e eu intercalei no papel toalha para que não fica molhado porque eu vou guardar na geladeira mesmo se guardar na geladeira ele fica um pouco úmido né assim ele não vai ficar úmido renderam o total 10 discos de pizza agora é só ir fazendo vai estar na geladeira e ir fazendo vou preparar o molho um molho bem temperadinho assim com queijo colocar manjericão vai ficar muito bom aí eu vou fazer um molho agora deixa eu abrir uma coisa aqui esse é o tempero o mesmo tempero de sempre tempero covinho de tempero congelado orégano e manjericão desmigratado e azeite aqui eu vou dar uma refogadinha vou colocar o molho e deixar apurando aí um pouquinho para tirar a acidez do molho eu vou dar uma refogadinha 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 Essa daqui eu vou fazer no forninho. Esqueci de mostrar, essa é a pizza que eu fiz no forninho e essa aqui é a pizza que eu fiz na frigideira. A tua forninho ficou mais bonita, né? A da frigideira fica meio pálida porque não esquenta em cima, né? No forninho esquenta em cima e fica mais bonito. E pra quem mora aqui no Japão eu comprei esse gozoza congelado. Põe ele assim inteiro. Não põe nada, só põe ele, fecha, deixa 5 minutos, depois tira a tampa e deixa ele secar que ele forma essa crostinha. Fica delicioso. E também temos o croquete que o marido comprou pronto. E tem também o estrogonofe. Vou tirar daqui, tá quente. E esse foi o vlog cook de hoje e eu tô comendo, né? Atravessa. Atravessa. Porque quem lava a louça sou eu e eu não gosto de lavar a louça. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.